Primeiro erro que você não pode cometer é não traçar uma gestão estratégica, tá? Muitas vezes o batateiro aí, o empreendedor que decide abrir sua batataria, ele gosta ou tem uma certa familiaridade com o setor de alimentação. Como o nosso caso aqui é uma novidade, o CCBA, Comércio Culinário de Batatas Artesanais, uma coisa diferenciada, mas mesmo sendo assim, é importante você ficar atento a um negócio nesse setor que não se resume a cozinha e cliente, tá? Entendo uma coisa, uma batataria não se resume a fazer batatas gostosas, bonitas, deliciosas e cliente. Não se resume só isso, tá bom? Esse dali é a conclusão, é a finalização daquilo que você fez anteriormente, ou seja, pra você colher frutos de uma árvore, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que aerar a terra ali, você tem que podar quando for necessário, você tem que adubar aquilo ali pra que a árvore gere frutas. Não é só coloquei a semente ali na terra, que é o seu produto, e ela já... Pronto, plantei, nasceram os frutinhos pro lado de fora. Não é assim não, tá bom? Então assim, as batatarias é tipo aqueles pezinhos de manga, pé de manga anão, que ela nasce só um pouquinho, ela cresce a árvore bem pequenininha ali, e ela começa a dar frutos já rápido. Tem coqueiro que é assim, tem essas frutas de pé anão, né? Anãozinha pequenininha, não cresce muito. Então, a batataria, ela é mais ou menos isso. Ela mesmo pequenininha ali, ela já consegue te dar frutos. Mas deixa claro pra você, não se resume em batataria entre cozinha e cliente, tá bom? Claro que os dois são fundamentais aí pra você ter um sucesso com a sua batataria, mas um erro grave que alguns batateiros acabam cometendo, e tem a ver justamente com essa falta aí de gestão estratégica, tá? Então é importante você ficar atento às questões administrativas e principalmente financeiras da sua batataria. Essas áreas são importantes pra toda e qualquer empresa que esteja começando e que queira ter um bom resultado. Isso serve pra você que tá trabalhando montando com batataria, lanchonete, restaurante, cafeteiro, não importa, qualquer um, isso é importante, tá? Então por isso é preciso que você avalie aí seus conhecimentos de gestão de negócio pra abrir sua batataria e abrir isso com tranquilidade. E isso mesmo que seja, mesmo que você esteja começando da cozinha da sua casa, tá bom? Então já comece fazendo certo. Rafa, eu vou fazer aqui em casa, eu tenho que ter isso? Lógico que tem. Inclusive o que vai fazer, te permitir, te dar estrutura pra sair da cozinha da sua casa vai ser essa questão aqui de você ter toda essa estrutura à sua disponibilização. Não ia cometendo esse erro, pronto.